É muito famoso os desfiles de escola de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. No entanto, essa cultura se espalha por todo o território nacional. E nesse vídeo vamos conhecer os desfiles de escola de samba na região norte do país. Acre. Apesar de um carnaval muito animado, o estado não possui tanta tradição em desfiles de escola de samba. A cidade com desfiles de escola de samba é Cruzeiro do Sul, que possui apresentações de escolas de samba. Em 2020, apenas a Unidos do Morro da Glória desfilou, com uma bateria e com passistas. Mas 10 anos antes havia um campeonato de escola de samba na cidade. A capital, Rio Branco, já teve dias de glória com carnavais na década de 70, 80 e 90 com desfiles de escola de samba. Onde a Unidos do Barro 15 brilhava e era a maior campeã. Hoje ainda há torneios de blocos carnavalescos. Amapá. O estado mais isolado do Brasil possui um desfile de escola de samba bem tradicional. E até uma liga de carnaval, a Liesap, tendo acontecido o desfile em 2020 em Macapá. Possuindo até um sambódromo próprio, que fica exatamente no meio do mundo. A competição existe desde 1963. E algumas das escolas que passaram pela avenida são Boêmios do Laguim, que possui 17 títulos, sendo o maior campeão. Piratas da Batucada, com 16 títulos e sendo o atual campeão. Maracatu da Favela, com 9 títulos. Cidade do Macapá, com 2. Império do Povo. Piratas Estilizados. E Unidos do Ruitzal, com 1 título. Amazonas. E quem disse que os desfiles do Amazonas são só os de Parintins? Pois está muito enganado. O estado possui um dos maiores desfiles de escola de samba do Brasil, em Manaus. Possuindo também o sambódromo próprio e uma liga de carnaval, a Ciesma. Além de possuir 3 divisões. Acontece desde 1947. As maiores campeãs do desfile são a Mocidade Independente Aparecida, com 23 títulos. A Escola Mista, com 15, que está extinta desde 1962. Reino Unido da Liberdade, com 13 títulos. Vitória Regia, com 11 títulos. E a Grande Família, com 6 títulos. E não é só Manaus que possui os estilos de escola de samba. Em Malways, também acontece. Apesar de ser um pouco melhor, algumas escolas brilham por lá. A maior campeã é a Em Cima da Hora. Além do Império Verde Rosa, Unidos do Ramalho Júnior e Mocidade de Santa Luzia. Pará. Se tem um estado do norte que comemora o carnaval, é o Pará. Tendo até mais de um desfile na cidade de Belém, além do tradicional. No distrito de Coaracy, em Belém, as escolas como Unidos da Baixada, Canal 19, Unidos da São Roque, Unidos da Mangueira, desfilam. E desfilaram em 2020. Além do distrito de Outeiro, que também faz um carnaval à parte. Com escolas como Gaviões do Samba, Coringas do Samba, Raio X, O Sindicato, União da Ilha, Encanto da Ilha, Parafuseta Carateur, Estação Primeira do Samba. Uma das cidades que faz desfile de escolas de samba também é a cidade de Tucuruí. Com uma liga própria, a Lia Estuc. E organiza desfiles de carnavais anuais. E esse ano deve acontecer em julho. As maiores escolas do município são a Unidos da Jaqueira, Unidos do Tucuruí, Império Matinhense, Colinas e Acadêmicos do Gestate. Que devem desfilar ainda esse ano. Mas sem dúvidas o maior desfile de carnaval do Pará é o do centro da cidade de Belém. Desfile tradicionalíssimo, um dos mais antigos do Brasil. Possuindo liga própria e três divisões. A maior campeã é a Rancho Não Posso Me Amofinar. Além de ser a mais antiga. Quem são eles também é uma super campeã de Belém. Império Pedrinhense, Deixa Falar, Piratas da Batucada, Matinha e outras agremiações. Rondônia. A capital Porto Velho costumava ter desfiles de escola de samba. Mas desde 2018 não acontece por falta de repasses. A escola tem a FESESC, liga que controla o carnaval. E as escolas mais tradicionais são Acadêmicos de São João Batista, Os Diplomatas e Asfaltão. As escolas ainda sobrevivem, querendo voltar um dia a brilhantar o carnaval de Porto Velho. Roraima. Assim como em Rondônia, os desfiles de carnaval já foram bem populares em Boa Vista. Mas desde 2014 não acontecem mais. As escolas mais famosas por lá eram a Praça da Bandeira e a Império Roraimense. Atualmente, os blocos dão o ar da graça no carnaval de Boa Vista. Tocantins, o estado mais novo do Brasil e o último do vídeo de hoje, nunca teve grandes carnavais. Mas em Palmas, na década de 90 até 2012, havia os desfiles de escola de samba. Com escolas como Mangueira Palmense, Unidos da Vila e Novo Império, dando o ar da graça na Folia de Palmas. E não deixe de se inscrever no canal, até porque no próximo vídeo vamos falar sobre as escolas de samba do Nordeste do Brasil. E não deixe de se inscrever no canal, até porque no próximo vídeo vamos falar sobre as escolas de samba.